Pessoal, trazemos novidades para o concurso Grands Chefs 2018. Você que tem acompanhado aí o nosso canal, o nosso site, sabe que esse ano estamos com a curadoria da empresa Irix, na categoria de pães com recheio e pães sem reencheio, e temos a curadoria da empresa Bung, em bolos e tortas e doces e sobremesas. Os 10 sinalistas de cada categoria vai ganhar Avental, um doman completo, na verdade, da empresa Avental e Cia, vai concorrer ao Mini Convi da Prática e também concorrer a vários prêmios, além de sair no livro Pães e Doces Vol. 8. Então é a sua chance de sair no livro da Revista Padaria 2000, concorrer a vários prêmios e ser conhecido no mercado de panificação e confeitaria. Não deixe de fazer suas inscrições e eu tenho uma novidade. A prorrogação das inscrições das receitas foi devido ao prazo de entrega dos correios desses produtos de uso obrigatório. Então, como a gente sabe que o correio acaba atrasando algumas entregas, você também estava aguardando um distribuidor entregar, comprou pelo site, então a gente fez essa prorrogação e também estaremos na FIPAM do dia 24 ao dia 27 com o stand, no stand F48 e lá teremos um pequeno estoque desses produtos para você comprar lá e ir para casa e fazer a sua inscrição. Então corram, não perca tempo, faça suas inscrições até o dia 31 do sete, pode inscrever quantas receitas quiser, a inscrição é gratuita. Para você que ainda tem alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente pelo Facebook, pelo site e também você pode entrar em contato através do telefone de segunda a sexta das 8 às 18 horas no nosso telefone e também o atendimento pelo WhatsApp 24 horas. Então entrem em contato, corram, façam suas inscrições, encerra no dia 31 do sete, terça-feira. Boa sorte e seja o próximo Grand Chef Padaria 2000.